O edifício Êfio é muito bonito, que é o que eu mais gosto, na Praça da República. Muito bom, os apartamentos são ótimos. É muito bom. É um prédio lindo, porque o Oscar teve esse dom de conseguir se safar de uma coisa que era muito ruim pelo código, que é uma invenção do Prestes Maia. O Prestes Maia inventou que os prédios deviam ser no alinhamento e também ocuparem toda a frente do terreno. Quer dizer, os prédios, então, seriam geminados, encostados. Mas, a partir do décimo andar, tinha um recuo de três metros, três metros e meio, uma coisa assim. E isso, no fundo, é um problema, porque realmente ficam umas passagens estreitas dos prédios, e as fachadas ficam sem continuidade. Porque, de repente, muda a regra. Nem sempre o modo estrutural, para mim, coincidia com a largura dos afastamentos, não é? Mas, nesses dois casos, que precisou afastamento lateral, o Oscar resolveu brilhantemente. Melhor que qualquer outro de São Paulo aqui. O Montreal, que era o de esquina na Avenida Ipiranga com a Líbera Madaral, com a Casper Líbera, ele transformou o Montreal numa torre com um apartamento, com brisoleis horizontais, afastados um metro por um do outro, descendo desde de cima até a rua, até a primeira laje, do primeiro andar. E, com isso, ele evitou os segmentos geminados, ficaram sem quebra-sol. E, aí, copiou as janelas do vizinho, praticamente. De modo que, muita gente que passa, pensa que o Montreal começa no amarelinho, de coisa, está ali para frente, mas, em parte dele, está disfarçado. E, no Eiffel, ele fez aquele abraço, que parece intencional, e a gente não percebe que é que não é um recuo obrigatório. Eu tive essa previsão, sabe? Eu sempre falava. O Copan ia desbancar o Martinelli. E, até certo ponto, sim. Mas, é, até certo ponto, sim. É que também teve um outro banco, que ficou ícone de São Paulo, que é o Banco do Estado, pertinho do Martinelli, por sinal. Que é um estilo Art Deco, não é? Que o povo gostou. É um ator, com uma bandeira lá em cima, tal. A bandeira tem seis metros de comprimento. Todo mundo sabe essas coisas. E o Copan ficou como um... Mais uma curiosidade de turista, inclusive. Todos querem conhecer o Copan, tal. Mas o povão, o povão... É, o Copan ficou, substituiu o Martinelli, de fato. Os caras imaginavam na cabeça as coisas, depois ele passava a limpo, no papel, assim, a mão livre, tudo pequenininho. Se ele andava na casa dele, ele desenhava. E, nessa... no Rio de Janeiro, tinha uns lixos curvos, umas conchas, para guardar carros. Eu sei que ele desenhou, mas tudo pequeno. E aí, então, ele me pediu para arranjar um retrovisor, para projetar esse esquema na parede. E a gente aumentava e diminuía a projeção com a régua de embaixo, de um metro, até achar a escala de um para cem daquele desenho. Aí, então, aí ele... Isso era em cima de um papel já, não é? Aí ele desenhava a projeção da escala, um para cem, um para duzentos. Aí ele apagava a projetora e ia para a plancheta. Lá na plancheta, determinar os centros de curvatura. Mas, muitas vezes, pelo menos duas ou três vezes, eu me lembro nitidamente, nós ficamos horas projetando coisas na escala, para ver como em que ia ficar. E até a casa dele começou assim, projetando na parede, a laje curva. E depois, quando veio a maquete, tinha umas árvores que já estavam marcadas, que o topógrafo tinha deixado ali para não mexer nas árvores. Aí, na maquete, ele descolou a laje e, com uma tesoura, ele cortou as bordas até ajeitar, deixar uma voltinha perto de uma árvore ali. Foi a tesourada que terminou o projeto dele. E aí, e aí, Obrigado.